Música Localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro, o município de Resende tem hoje aproximadamente 120 mil habitantes. Fundado em 1801, a cidade abriga, desde a década de 40, a Academia Militar das Agulhas Negras, escola formadora de oficiais para o exército brasileiro. A expectativa dos hotéis e comércio é grande nos fins de ano, época em que os familiares e amigos dos cadetes lotam a cidade para prestigiarem a formatura da aspirantada. A Academia Militar das Agulhas Negras é o símbolo muito grande da segurança no país, e isso se reflete muito não só em Resende, mas em toda a região das Agulhas Negras. É sempre uma grande oportunidade, tanto para o comércio quanto para a área de serviço. Esse evento, tanto a espada quanto o espadim, são extremamente aguardados aqui na nossa cidade. A Academia Militar é um dos principais atrativos turísticos de Resende. E mais do que isso, mais do que atrair visitantes, ela contribuiu para a construção de uma identidade turística, do esporte na natureza. Isso tem origem claramente na Academia Militar das Agulhas Negras. É um impacto positivo muito grande nos meios de hospedagem, no comércio e nos restaurantes também. É o mês que é o mês de venda, o mês da expectativa é esse mês de dezembro. Aumentar numa média de 50% as vendas, que é o mês de todo o comércio e espera. A Academia já se sente em Resendência. Ao longo dos 205 anos de sua existência, essa é a sede que mais tempo hospedou a Academia Militar. Nós chegamos aqui em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial. Resende era uma pequena cidade. A Academia alavancou totalmente o crescimento da cidade na margem norte aqui do Rio Paraíba. O seu segundo comandante autorizou que os nossos professores se dessem aula na cidade, o que alavancou muito a educação também na cidade. O comércio ganhou um impulso muito grande com a nossa chegada. A questão da segurança não há dúvida nenhuma, que nós somos 4.500 militares da Ativa na cidade. O próprio ambiente na cidade tem uma influência muito grande da Academia. Uma parceria que vem dando certo há 72 anos e esperamos que por muitas e muitas décadas estejamos aqui em Resende, parte da cidade já.